ALEXANDRE XRE300 Falando de Pernambuco, Recife E Jaboadão Hoje eu quero falar sobre as mudanças na garantia da Versys 650 Pra você que vai comprar ou já comprou, vão ser pego de surpresa nas revisões Até 2018, com esse modelo aqui As revisões gratuitas Eram as de 1000 Km E a segunda revisão de 6000 Km As demais De 12 mil, 18 mil Você paga a mão de obra Já as de 2019 Pra frente Isso mudou Continuam duas revisões gratuitas Mas em quilometragens diferentes As revisões continuam de 6000 Km Porém A primeira gratuita Continua sendo de 1000 Km E a segunda revisão gratuita Não é mais de 6000 Km A de 6000 Km você paga A de 12 mil você paga E a de 18 mil É que é gratuita Fica o aviso Isso porque eu tenho um vídeo falando dos valores e das revisões Quanto eu paguei A de 1000 e de 6000 Km Mas é desse modelo aqui 2018 A sua que é 2019 Ou a que você pretende comprar Já não é mais assim Como eu falei De 1000 e de 18 mil Aí tem essa Essa janela aí entre um e outro Quem definiu isso não foram as assistências As concessionárias Foi o fabricante A Kawasaki Isso consta no manual da manutenção da moto Se você comprou a 2019 e não leu ainda o manual Sugiro que leia Valeu Cuide da sua moto Deixe ela funcionando redondinha Vou ver aqui a quilometragem da minha A minha está com 10 mil e 32 Falta Pouco menos que 2 mil km para fazer a próxima revisão No caso vai ser a minha primeira revisão Paga né Que é 12 mil km Lembrando que essa moto é 2018 A sua que é 2019 já Como eu falei De 1000 km gratuita 12 mil paga 6 mil paga 12 mil paga E a 18 mil gratuita E depois O resto paga né A mão de obra da Da Vesta 650 está Na faixa dos 250 reais Não sei como está no resto do Brasil Não sei como está no resto do Brasil Mas deve estar entre 200 e 300 reais E vamos ao nosso congestionamento de cada dia E vamos ao nosso congestionamento de cada dia Valeu Aquele abraço Um vídeozinho curto Só para falar disso aí Valeu Milping lați Transcrição e Legendas Pedro Negri